E a gente segue o nosso Jornal VIP com mais informações. A semana foi bastante intensa com várias manifestações por toda a região e ontem à noite o ministro do Supremo Tribunal Federal que jantava em Porto Belo foi surpreendido com mais um protesto. Olha só. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, teve uma surpresa nada agradável na noite de ontem. O jurista da Suprema Corte jantava tranquilamente em Porto Belo quando foi reconhecido e hostilizado por protestantes. De acordo com os relatos, Barroso estava em uma pousada situada no bairro Perequê. Um grupo de pessoas o reconheceu e iniciou os protestos. O ministro deixou o estabelecimento junto dos seguranças em direção ao imóvel. Segundo informações de populares, o jurista tem uma residência construída em um condomínio no bairro Vila Nova. Tropas da Polícia Militar e da Polícia Judiciária estiveram no local garantindo a segurança do ministro. Parte do grupo gritava, Supremo é o povo e Barroso cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Um grande público permaneceu nas proximidades do imóvel até as 4 horas da manhã quando o ministro deixou a residência sob fortes vaias. Tá aí, gente. Mais manifestações. Dessa vez, o ministro Luiz Roberto Barroso estava jantando aqui no município de Porto Belo. Foi surpreendido por esse grupo de manifestantes. E segundo informações atualizadas pela Polícia Militar da nossa região, foi uma manifestação ordeira e pacífica, portanto não houve tentativa de agressões. Palavras de ordem eram gritadas por essas pessoas que participavam dessa manifestação. A gente acompanhou algumas delas nas imagens. E é isso. Acho que toda manifestação é bem-vinda, desde que não ocorra violência, não ocorram agressões. E nesse caso, o ministro deixou a residência por volta das 4 horas da manhã. Não se sabe se justamente por conta das manifestações ou se já era algo programado na agenda do ministro. Mas o que se sabe é que muita gente permaneceu até as 4 horas da manhã em frente ao imóvel que ele tem no bairro Vila Nova. E ele jantava no bairro Perequê. Teve que sair às pressas desta pousada e restaurante no bairro Perequê, em Porto Belo.